Então gente, vamos começar a preparar o nosso bolo de vó. Eu vou usar a batedeira, mas se vocês quiserem também podem fazer à mão, tá bom? Então eu vou colocar quase todos os ingredientes aqui. A farinha de trigo, o açúcar, os ovos inteiros, a margarina, se quiser também pode usar a manteiga e o leite. Só não vou colocar aqui agora o fermento e vou bater até ficar tudo bem misturadinho. Deixa eu bater aqui então a massa uns 5 minutinhos para ficar bem fofinho. Agora eu vou colocar o fermento em pó e vou bater agora, misturar bem rapidinho. Se quiser também pode misturar a mão, tá? Eu vou bater aqui bem rápido. Então gente, olha, terminei de bater a massa, tô aqui com a forma de furo no meio, untada com margarina e farinha, mas se vocês quiserem também pode fazer na forma retangular, tá bom? Não tem problema nenhum. Agora a gente vai colocar só a massa aqui dentro. O forno já está pré-aquecendo 180 graus. Então agora eu vou levar ao forno 45, 50 minutos, dependendo do forno, não é? Faz o teste do palito. Assim que o meu tiver assado eu volto para mostrar. Então gente, olha, tá prontinho, 50 minutos no forno, tá bom? Faz o teste do palito, tira, se ele estiver sequinho ele tá pronto. Então agora é só a gente desenformar, ele já está frio, já deixei aqui esfriando. Então não tem segredo nenhum para desenformar, né? É só passar a faquinha na lateral e no meio. Então ó, bota o prato e a gente vira e ele tá desenformado, olha. Agora eu vou virar porque eu não boto o meu bolo assim, tem gente que gosta de deixar o bolo assim, eu não gosto, eu gosto de virar o meu bolo, tá? E ele tá prontinho. Então gente, olha, nosso bolo tá prontinho, super simples e delicioso, um café quentinho de manhã cedo, à tarde, super combina, tá? Fofinho, poucos ingredientes, a gente fez ele bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, compartilhar, clicar no sininho para receber uma notificação quando a gente postar um vídeo novo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para receber essa e muitas outras receitinhas que a gente posta aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho